Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 aí, mano. Tenta dar uns tapas muito loucos nele. Gostou da Lzinha, mano? Nossa, que isso. O dano tá ridículo, ó. Não sei porquê não, mas tá bom. Pegada que eu compartilho sua XP aqui, mano. Isso não é muito bom, não. Qualquer coisa, ele realmente não vai dar mole. Olha aí, rapaziada. Já gostamos, velho. Tanto eu quanto o Silvão a gente gosta, mas a gente não desiste tão rápido, não. Quem viu o vídeo de mais cedo sabe muito bem que a gente vai fazer uma campada aqui nervosa, violenta. E, mano, se é pra dar certo, isso aqui vai dar. A gente não faz dragão, a gente não faz nada, a gente só ganca o top. E é isso, velho. Opa, a primeira sangue do mid ali. Opa, que isso, rapaz? Porra, Clebinho, ó. Rapaz, isso aqui é dive, não é não? Não é não, não é? Rapaz, mas vambora, bicho. Que isso? Tira esse cara da lenda aí já, Silvão. Pra já. Pra já. Pode atirar, Silvão. Olha aí. Nossa, Clédão. Clédão pisou na bola, rapaz. Jogou tão safe no começo. Pisou na bola, velho. Pisou na bola, pisou na bola. Eu acho que ele não quis acreditar que teria um jungle aqui, velho. Sinceramente, velho. Sinceramente. Ele jogou tão safe que ele pensou, não, não é possível que vai ter um jungle aqui, né, Silvão? Belezura. Eu deveria farmar agora, mano. Acho que isso que eu vou fazer, na real, farmar esse campo aqui de baixo. Opa. Opa, já tô indo, Silvão. Ele não tem flash, hein? Matamos aqui, Silvão. Você está muito sagaz. Tem que parar com isso. Que eu não quero ir para o inferno, tá? Eita, tô indo, Silvão. Ih, rapaz, mas dessa vez ele não vai matar ele, não, mano. Aí tira ele da lente, Silvão. Pobre, Clebinho. Que não vai matar ele, ó. Mas já tira ele da lente, Silvão. Olha lá, ele já mandou uma curtida já, hein? Mandou uma curtida. Nice. Não mata o quê, rapaz? Rapaz. Para não mata o Clebinho, porra. Porra, Clebinho, ó. Ó, pega a cataba aqui, Silvão. Ó, o cara... Enfim, pessoal. Para quem talvez não assistiu a primeira partida, velho, é isso que nós vamos fazer o vídeo inteiro, tá? Eu não vou fazer dragão, a gente não vai fazer arauto, que a gente não quer terminar o jogo rápido. A gente não liga de ganhar ou perder esse jogo, mas sim tentar campar ali o top laner, que é o escolhido da vez, assim como mais cedo. Afinal, o meu duo é top laner. E é isso que a gente fará. Beleza, mano? Então, por favor, não estranhe o fato de que a gameplay da jungle vai ser voltada só para o top, meu amigo. E é isso. Então, então, é só porque eu sou top e você tem que gankar aqui. Eu vou jogar sim, um ADC na próxima, tá? Temos... Ih, rapaz, mas daí... Aí não rola, aí não rola. Não, a graça é campar o top. O bot também. O que não pode é só o mid, pô. O mid que é a lanezinha mais chata. Muito gordo da lane. O bot pode, velho. Muito, muito... É, o bot pode, o bot pode. Um dia vamos fazer um do, Silvão. Tu de supe, eu tu de ADC, eu de supe. Ou você de suporte de saionzão, velho. Faz letalidade, eu faço uma serizão com crítico, velho. Que tal? Um dia nós arranja isso aí, Silvão. Vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Mas, rapaz, tu já bateu bonito no Clebinho, hein, velho. O Clebinho, vai... O Clebinho, acho que vai morrer. Vai morrer o Clebinho? Corra, Clebinho. Clebinho, filha da puta! Olha o flash do dano. Oi! Caralho, rapaz. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas, passou... Não passava nem sinal de Wi-Fi. Rapaz, se ele não morria, tu ia ficar muito triste, né, velho? Bicho, aere, salva a vida. Tu ia ficar muito triste, Silvão. Tu ia ficar muito triste. Oi, o cara rapou minha jungle aqui e tá ali em cima, hein. Ó. Ih, rapaz, já era, Silvão. Já era, não tô nem perto. Nossa, que vontade de gankar o bot, Silvão. Gankar não me ajuda aqui, cara. Não, não, eu tô no bot, ué. Eu não tenho o que fazer aí, não. Ai, ai. Tem sim, ó. Opa, ele errou. Oh, nice. Tirou o flash dele. Boa. Boa, 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 boa. Tem um calangue espacial. Por que que tem um calangue espacial? Rapaz, mas chegou a cobrança, hein, Silvão. Vamos lá lá. Cobrou, cobrou. Que isso, velho. O mid do nosso também tá 2 barra 0, rapaz. O cara será que já vai ficar nervoso lá no mid também, rapaz? Será? Eu vou mandar que onda, Clebinho, ó. Clebinho. O cara vai entender, Clebinho. Vai entender, lógico que ele vai entender. Ele vai mandar um braçuca de mierda. Ok, velho. Nossa, eu vou pegar a Red e vou dar um salve aí, meu querido. Beleza? Ó, detalhe que ele tem uma pink ali no meio da lane, velho. No meio da moita, na real. Eu vou tirar ela lá. Já dá um espolado naquela pink ali já pra mim, por favor. Vou agradecer. Tô indo, Silvão. A gente só tem que cuidar que ele tem ult, né, velho? Pra ele fugir agora é muito mais fácil. É, não. A minha ult para dele. Rapaz, eu acho que não, hein. Não sei também. Para, 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 para. Mas você tá dizendo, eu acredito. Eu tô aqui contigo, mas nem vamos agora. Tá de boa. Tira o cavalinho dele. Ui, rapaz. Eu já vou me posicionar pra trás. Já vamos chegar na maldade, Silvão. Eita, rapaz. Achei... Nossa. Tô descendo, tô descendo. Rapaz, tu indo, Silvão. Que isso? Eita, porra. Tô aqui já, então. Ii, rapaz. Já já deu de cara aqui com o Clevinho. Começa, começa, começa. Ih, pior que ele... Vai, vai. Mais. Vambora, Silvão. Vai. Vai, pega o Clevinho. Não é possível. Mais. Olha o dragão chegando ali, Silvão. Ai, 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 ai. Vixe, Mario. Olha o dragão, Silvão. Vai, galando. Foi embora. Não, cara. Rapaz. Não mata isso aqui não, Silvão. É que não mata, cara. Porra, o Zé, cedo de... Não, revelou. Nossa. Aí, aí, aí. Foi um fogueiro. Eu vou ficar na moita de trás, Silvão. Calma, 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 calma. Eu só tô fingindo de boba. Ele tá sem mana. Por que a gente não foi mais cedo? Então, então, né? É, aí foi vacilo mesmo. Tá bom, tá bom. É a catarata, pessoal. Me perdoa. Putz. Putz, 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 putz. Pior que eu acho que ele me viu com esse miro ali. Eu dei assim, criou uma saída ali na lane. Vamos ver. Nossa, deu tudo errado aqui pra nós, hein? Deu tudo certo? Deu tudo errado ao mesmo tempo. O que que é isso, velho? Opa! Ih, Clebinho. Eu conheço esse barulho, hein, Silvão? Também escuto, ó. É a bolada, velho. Vou até ficar de costas. Eu quero que venha... Ele foi bote, Silvão. Clebinho? O Clebinho vazou, Silvão. O Clebinho já vazou da lane. Eu não quero acreditar nisso, não, Silvão. Na moral. Ah, não, velho. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Que merda é essa, Clebinho? Olha, vai fazer drag, velho. Eita porra, rapaz. Ou ele vai ganhar comida. Bom, vai batendo a torre aí, então, meu querido. Ou se tu quiser descer, a gente caça eles lá embaixo também. Mas eles estão lá no dragão agora. Como é lei, né, pessoal? A gente não pode fazer arauto nem nada do tipo agora. A gente não quer, né, na real. O certo seria fazer arauto, mas a gente não tá nem aí, velho. O negócio é finalizar, é acabar com a vida do Clebinho ali, mano. Olha como o Silvão chama. Então, eu vou pra base. Vamos comprar uns itens e vamos se posicionar ali no meio da lane de novo, velho. É isso. A gameplay hoje será essa, Silvão. Esta será a gameplay, meu amigo. Vamos lá. Capa de agilidade. Pronto. Perfeito, velho. Perfeito. E é isso, pessoal. Espero que vocês curtam a gameplay, tá, mano? Esse aqui é o segundo vídeo do dia. Mais uma vez eu digo isso aí, mano. Então, caso vocês não, né, não tiverem acompanhado aí o vídeo que saiu mais cedo, mano, acompanhem que é uma versão dessa daqui, tá? Eu não quero dar spoiler nem nada, né? Só digo que foi, né, teve um final inesperado, porque realmente teve. Mas ok, né, velho? Já estamos fazendo a parte 2, mano. Então, esperamos que vocês curtam também, pessoal. Olha o Clebinho ali, Silvão. Ele tá lá. Você gosta de mágica? Opa, eu gosto. Por quê? Então vem cá que eu preciso de um ajudante. Vamos fazer... Opa! Vamos fazer... Desaparecer o calango? É, um calango. Primeiro sobre o calango, né? Ah, entendi. Já gostei, já. Ele vai vir guardar, será? Vai, é nada. Ele não vai nem passar dali mais. Ele não vai nem vir farmar mais, ó. Eu vejo lá, tá vendo, ó? Ele tá sem útil, velho. Tem isso. Nossa. Ele gastou flash lá embaixo, eles marcaram, hein, Silvão? Vixe, Maria. Porra, Clebinho. O Clebinho tá uns 5, Silvão. Olha o Clebinho, velho. Silvão, vou nessa moita ali de baixo. Fica batendo na torre ali, tranquilo. Ele vai pensar que eu vou ter ido embora, mano. Já vamos preparar a maldade. Será que ele tem TP, Silvão? Seria bom, né, velho? Não, não sei, não. Não, ele deve ter TP, porque ele gastou. É, ele foi ultando. Ui, Silvão. Vixe, Maria. Farmar. Meu pai amado. Rapaz, só sai, só sai. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ai, Silvão, Silvão, Silvão. Ai, ai. Ai, nossa. Exola, vem cá, galera. Ai, Silvão. Nossa. Mó. Aê, aê, aê. Vamos matar ele, cara. Vamos matar ele, Silvão. Vamos matar ele, cara. Seis segundos eu tenho o meu quezinho. Cara, vamos matar ele, cara. Três. Dois. Um. Meu Deus, Silvão. Ai, Silvão. Nossa, ele me jogou pra longe, Silvão. Ai, Silvão. Ai, ele me jogou pra longe. Ele me levantou pra cima e me deu a lançada. É, a gente me levantou pra cima e me jogou pra longe, velho. A gente ia ter finalizado ele também. Nossa. Mas tá bom. Tem problema não, Silvão. Tem problema não. Entendeu? Conseguimos. O nosso objetivo aqui não é nada além de eliminar o nosso alvo que está 1 barra 6, velho. O que você tem a dizer, Silvão? Vai chegar 1 barra 10 de novo e vamos mudar o objetivo prestigial pra ele aprender. Então pronto, velho. Nós vamos tentar. Se o jogo for descer, nós vamos descer 1 barra 10 até chegar no bot. Vai começar pelo flebinho, depois adiando, depois o mid e depois o bot. Tá certo? Beleza, velho. Fechou. Fechou, fechou, fechou. Ih, olha lá, velho. Ih, ele tá tirando a pink agora, Silvão. Rapaz, ele não comprou coisa, hein, Silvão. Ele não comprou pink, velho. Bicho, já estamos chegando aí, já, Silvão. Fala abaixo. Será que ele tá por aqui, velho? Não tem ordem, eu quero ver se ele vai vir a ordem. Dá, velho. Nossa, ele não ardou aqui, Silvão. Ardou não? Não, e tem um xinzal aqui, mas a gente não quer matar o xinzal, velho. Ah, mas ele não veio pra cima de mim. Ah, ele veio pra cima de mim, Silvão. Aí eu tive que finalizar ele, velho. Não, o xinzal depois, Silvão. Óbvio que a gente quer matar o xinzal também. Tudo que tem as duas patas e camina nessa porra desse lugar, nós temos que matar. O Clebinho, boa, Silvão. Eu vou lá no Clebinho, ó. Vai no Clebinho, Silvão. Eu vou no Clebinho, ó. Pega o Clebinho, Silvão. Acaba com o Clebinho, velho. Eu vou acabar com o Clebinho. Eu não quero o Clebinho, agora eu quero a S. Então acaba com a S, né? Eu não quero mais o Clebinho, eu quero a S. Mas tu não vai pegar ninguém, já tô vendo. Vai pegar uma árvore de... Nossa! Vem cá, Clebinho. Agora é você, Clebinho. Fica quieto aí, ó. Para com isso, Clebinho, ó. Meu Deus! Olha o Izzy! Meu Deus! Que nuso, ó. Tu destruiu o gank do Clebinho, velho. O bebê não fez nada. Ele só morreu também. Clebinho! O Clebinho, rapaz. Ele foi pro bot que ele já cansou. Vamos apanhar no top, velho. Apanhou lá também. Silvão foi caçar ele, velho. Nossa, velho. Ah, Silvão, agora eu tô com receio, mano. Eu não quero puxar nenhuma lane. Não quero ir pro bot, porque eu acho que ele não vai pro bot. Vai dar ruim pro Aurélio aí, velho. Eu queria pegar ele no top, Silvão, mas acho que ele não vai, velho. Ou será que ele vai? Pessoal, agradeço muito pela presença de vocês. Agradeço pela mais uma oportunidade de ter gravado aí, Reisola. É, os 15 estão chegando, pessoal. Olha lá o Clebinho lá, velho. Então, se vocês curtiram o vídeo, vocês deixam o like aí, tá, mano? Já vamos presumir o FF já, mano. E é isso, velho. Estamos sentindo o FF, mano. Então, já fica aqui a nossa despedida. Olha aqui, velho. Olha o Clebinho ali, velho. Nossa, eu vou me ferrar aqui, Silvão. Nossa, não vou não. Ele foi pro mid. Mano, ele não quer mais saber de nada, Silvão. Ele tá doido. Ele tá doido. Meu Deus! Silvão, o meu Mastery, cara. Silvão, o meu Mastery, cara. Mano, o meu Mastery, cara. O que foi o seu Mastery, cara? Caralho, eu não vou nem te falar, Silvão. Eu não vou nem te falar o que aconteceu. Só vou apertar, Silvão. É isso. Eu só vou apertar o frango. Mas é inacreditável o que aconteceu, velho. Na moral. Juro pra vocês, Brasil. Vocês que viram essa play, mano, eu não acreditei, cara. Na moral, eu não acreditei, velho. Não acreditei, não acreditei. Fiquei triste. Agora fica a dúvida aí pro pessoal que estiver assistindo, mano. Será que foi proposital pra fazer o 7 a 1? Ou será que realmente foi burrice e falta de atenção? Ou será que foi os dois, né? Que é o que eu digo, né, velho? Porque eu... Eu falar que foi proposital, né? Rapaz, eu digo que não, velho. Porque eu ainda tentei, mas, velho, não fui feliz, não, bicho. Foi por acaso. O 7 a 1 mais por acaso da minha vida, velho. Nossa, bicho. Tu ainda finalizou o amigo aí, mano. É, mas também, ô. Eu tô triste, o Clebinho não quer mais viver. Então eu vou matar todo mundo de raiva. Véi, eu... Opa, o Clebinho eu tô... Ah, ele tá a bote, Silvão. O Clebinho não fica mais, velho. O Clebinho não fica mais na lenda, Silvão. Não tem o que fazer, mano. Notiram FF. Não deram FF, hein, Silvão. Oi! Que bom, que bom, né? Eu tô aqui já no bote. Tivemos uma partida de 20 minutos, velho. Pô, mas esse Clebinho, ele tá muito difícil de ler, Silvão. Olha a leitura dele. Tá muito difícil, mano. Colocar e ter uma... Tem uma árvore aqui, ó. Tem um machado. O que a gente faz? A gente corta a árvore, né? Mano, o Xin Zhao já passou ali, cara. Ele já desceu também. Ia. Nossa, eu vou no maior foda-se aqui, velho. Nem ligo. Nossa, eu morri. Prignite? É, Prignite. Putz, que triste. Qual o Clebinho aí, Silvão? O Clebinho... O Clebinho não está contente, né? Vou ficar aqui... Não tá contente o Clebinho, Silvão? O Clebinho não está contente. Ele não tá contente com ninguém. Ele não quer... Ele não quer mais viver. O Clebinho não quer mais viver. O Clebinho não quer mais viver. Ele... Pobrezinho do Clebinho, velho. O Clebinho não quer mais viver. Ele está soltando o teclado já. Ele não quer mais jogar. Ele não quer mais viver nesse mundo cruel. Ai, meu Deus, velho. Seguimos. Olha, Silvão. Ele tá com oito mortes, hein, mano? Oito. Será que a gente consegue colocar dez antes da FF, velho? Esse é o tipo de desafio que a gente tem que ter. Porque, né? Esse homem tem o lado. Tá difícil, mano. Eu não consigo prever os movimentos do Clebinho, mano. Ele sempre tá num lugar que eu não espero, velho. Por exemplo, o Xin Zhao eu sei que tá aqui agora. Mas eu não quero o Xin Zhao. Eu quero o Clebinho. Então eu não vou invadir ele lá. Eu quero marcar o Clebinho agora, porque o Clebinho não me dá dano, ó. Silvão, eu acho que a gente ia começar a se separar, hein, velho. Porque ele vai tá lá pro... Opa, ele tá top agora. Olha isso, velho. Eu ia ter ido lá pro bot. Agora ele tá top. Tá vendo, mano? O Clebinho, ele é completamente... O Clebinho tá marcado, ó. Ah, ele me viu... Ah, velho. Não acredito nisso. Ele me viu, Silvão. Ele me viu. Não acredito nisso, mano. Quer comer calanha milaniza? Vem cá. Vamo pro mid, velho. Isso aqui é o Clebinho, se pá, hein, velho. O Clebinho, ó. Eu acho que é o Clebinho, mano. Não sei, não. Não é o Clebinho, não. Isso, cara. Nossa, o Xin não pegou o Blue, velho. Bom, eu tô aqui atrás, Silvão. Eu queria o Clebinho. Onde é que tá o... Onde é que tá o Clebinho? Não, mas isso aqui serve. O calango serve. Serve. Tô, 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 tô daivando, ó. Vambora. Já finalizo o amigo aqui. Ah, já vai aí. Vamo procurar o Clebinho agora. Vamo procurar o Clebinho, mano. O Clebinho é o nosso alvo, rapaz. Olha isso, mano. O Xin não nem pisa mais na jungle dele, cara. Que isso, velho. Deixa eu ir junto contigo lá dentro da base, Silvão. Calma aí. Vamo lá e se pinçou. Vamo lá dentro. Ai, ai, ai. Ai, ai. O Xin não vai me bater. Deixa eu vir lá. Vamo entrar lá dentro, Silvão. Eu quero... Ai, ai. Ai, Clebinho. Vem pra cá, Silvão. Vem pra cá. Ele tá vindo, ó. Eu tenho... Ih, rapaz. Porra. Não, se ele vai embora... Não é que ele foi embora mesmo? Rapaz... Não é que ele foi embora mesmo? Clebinho, mamouli, Silvão. Clebinho, mamouli. Eu vou dar um W aqui pra segurar a ult, Silvão. Tô dando. O W, obviamente. Ninguém vai vir mais, não. É, eu acho que nem vai vir mais, velho. Então, vamos puxar o topzinho ali. E, abam. Não tô aí, não, Silvão. Tô. Consegue sair de boa, então. Beleza. Eu consigo, né? Mas eu acho que é Z e uma constelação ali, ó. É, mas a constelação também não fez mal a ele. É, a constelação virou gás. Ô, Silvão, já faz o seguinte. Já vem pra cá e já dá o TP... Não, não. Podia base, pô. Dava o TPzão ali no top, se der, qualquer coisa, se ele vir farmar. Aí eu já vou aqui por dentro da jungle, velho. Ou ele vai lá pro bot, Clebinho. Tem um malcai lá. Acho que ele vai vir farmar aqui, hein, Silvão. Tem quatro caras bot, velho. Será que vai ter cinco, mano, com o Clebinho? Não sei. Eu tentei pra ir lá. Não, não. Vai não, Silvão. Vamos fazer bom pelo Clebinho. É, ele foi bot. Olha que safado, velho. Opa! Ué, ele lutou pra onde, velho? Que isso? Rapaz, eu tô indo lá pro dragão, Silvão. É isso. Vamos pro drag, então, mano. Eu deveria ter presumido que... Eu deveria ter... Ter entendido, mano, que ia dar ruim lá e que os caras iam pro dragão. Mas eles não foram pro dragão, Silvão. Só que não, não foram, não. Não, não foram, velho. O Clebinho... Bicho, o Clebinho... Mano, não dá pra fazer a leitura do Clebinho, Silvão. Não dá. Olha ele aqui, Silvão. Pega o Clebinho, Silvão. Cadê o Clebinho, ó? Silvão, pega o Clebinho, Silvão. Cadê o Clebinho, cara? Tá aqui em cima. Ah, velho. Eu quero o Clebinho, vem cá, Clebinho, ó. Eu quero o Clebinho, ó. Não era nada. Nós vamos daivar o Clebinho, ó. Filha da puta, Clebinho. Vem cá, Clebinho, ó. Não, não, não. Tem, 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 tem. Tem, tem, tem. Eu quero um calango, ó. Não, não quero mais ninguém. Só correm. Olha. Correm. Ai, ai, ai. O Clebinho, a vingança do Clebinho, ó. Meu senhor, diabo. Maldito Clebinho, ó. Clebinho, Clebinho, rei do Clebinho, a vontade de viver. Clebinho's Revenge. Olha, velho, ele flashou, velho. Ele tá sem flash. Safado, velho. Nossa, que a guria não faz os... Opa, ele tá ali, Silvão. Olha lá, o Clebinho, Silvão. Eu vou ter ulti em 28, ó. Nossa, eu vou te esperar. Ah, eles viram a gente, velho. Não é possível. Que isso, cara? Mano, esse Clebinho é hacker, mano. Não é possível. Eu acho que é. Bicho, o cara é hacker, velho. Virei uma luz também, ó. Só pode, Brasil. Clebinho é hacker, velho. Não, eu vou te esperar aqui, Silvão. Vou te esperar, vou te esperar. Vamos farmar aqui a jungle, velho. Nosso objetivo aqui não é fazer o certo, velho. É só farmar na moral, ficar de boa, bonitinho. Nosso objetivo aqui é fazer o errado. Você do mal, matar só o Clebinho, ó. Coitado do Clebinho, velho. Coitado nada, velho. Logo o bicho vai virar um demônio, cara. Olha, ele tá lá no top, Silvão. O Clebinho, mano. Já tem esteve, target, avistede. Avistede, até a Lux, né? Será que o Clebinho vai descer, Silvão? Onde será que o Clebinho tá, velho? É pro Clebinho, ó. Ele está na jungle, ó. Então. Véi, o Clebinho, ele é hacker, mano. Eu falo pra você, mano. O Clebinho é hacker. O bicho some, cara. O Clebinho é bicho solto, ó. Véi, o Clebinho é bicho solto demais, velho. Não dá pra ler a movimentação do Clebinho, velho. O cara tá num canto e de repente ele desaparece, velho. Eu vou pela lane, Silvão. Tá bom. Ficar aqui um pouco, alguma coisa eu pulo o pincetor pra lane aí. Senão eu vou aí dentro, ó. Bicho. Olha lá o Clebinho, velho. Olha isso, velho. Eu vou dar TP. Eu quero o Clebinho, ó. Bicho, e eu vou b, mano. Vai lá. Não vou dar TP, não. Vou voltar no Clebinho. Véi, não tem o que fazer, mano. O Clebinho é demais pra gente, Silvão. Não, o Clebinho não tá dando pra... Tá que nem o cara fugindo da polícia lá, né? Tá que nem o cara consegue se esconder no meio da mata e ninguém acha essa porra. Ele vai pra selva ali, rapaz. Já era. Véi, mas é sério. É bizarro, mano. O Clebinho tá... Pô, em comparação ao cara de mais cedo do vídeo, velho. Quem assistiu sabe a diferença, mano. O Clebinho... Véi, o Clebinho tá na moral. Já foi embora o Clebinho, ó. Tá lá no midi agora, né? Não. Tá no luz de brilhando, ó. Luz de brilhando. Ah, ele tá midi, Silvão. Ele tá midi. Eu vou dar TP. Eu vou dar TP. Vixe Maria, tá todo mundo aqui, Silvão. Mal cai, xinzal. Ó o Clebinho como vem. Raivoso, mano. Ih, rapaz. Ó o Silvão. Eu vou dar um TP aqui, ó. Eu tô chegando. Beleza. Caguei pro resto. Eu só quero o Clebinho, ó. Eu também só quero o Clebinho. Vamos pegar o Clebinho. Caguei pro resto, ó. O Clebinho vai gritar, ó. Perdeu o calando, ó. Nossa, não posso lutar. Ah, tô triste, Silvão. Alguém vai pagar. Alguém vai pagar. Não, não é possível. Cadê o Clebinho, Silvão? Clebinho eu não sei, mas eu tive que flechar aqui e eu vou te pegar. Xinzal você vai pagar por essa audácia que você fez. Não, você é estunado, Silvão. Mano, eu não acredito que no final o Clebinho saiu vivo, mano. Eu não vi que você tava chegando por baixo, Silvão. Ele só foi embora de novo. Foi embora e não tá agora, quer ver? Eu não comemoro, véi. A morte dos outros inimigos, véi. Só do Clebinho, cara. Lá vem o Clebinho, ó. Ó o Clebinho. Nossa, o Clebinho foi direto no alvo, véi. Ué, rapaz, o Clebinho jogador é caro, véi. Nossa, véi. Ó o Clebinho, rapaz. É isso, Clebinho, ó. Para com isso, Clebinho. Que que é isso, ó. É isso, cara. É, Clebinho é demais, mano. Clebinho é demais, na moral. Clebinho Highlights. Clebinho Gameplay, já. Eu comeu uma galinha aqui, ó. O Clebinho me deixou com fome. Ô, véi. O Clebinho também me deixou com fome, véi. Eu nem participei da eliminação do Clebinho, véi. Clebinho foi base, véi. Naquela aventura toda. Mano, o título desse vídeo aqui vai ser As Aventuras de Clebinho, Silvão. Nem liga. Esse vai ser o título do vídeo, véi. As Aventuras de Clebinho, ó. As Aventuras de Clebinho, cara. As caras que venham esse título, nem vão saber que é Gameplay de LOL isso aqui, véi. Vai ser esse título. Não quero nem saber. Clebinho Adventures Quest. Isso aí também é muito bom, véi. Clebinho Adventures Quest. Ai, meu Deus, véi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, pera que eu sem fazer dragão, o meu time pegou os três, véi. Ah, não. É o deles que pegou. Nossa, nice. Ah, porra. É o deles que pegou os três, não foi o nosso, não. Tem a aula lá, vamos lá buscar. O Clebinho vai se vingar da gente. O Clebinho vai se vingar o quê, rapaz? Eu vou me vingar do Clebinho agora, Silvão. O que é isso, ó? Vai. Vai, Clebinho. Me vinguei do Clebinho, Silvão. Acho que tem alguém ali, ó. Não, não é possível isso, cara. O que é isso? Rapaz, me vinguei do Clebinho, Silvão. Acabei com o Clebinho, véi. Acabei com o Clebinho, mano. Muito bom. Muito bom. Agora eu vou ali no dragão, que eu não quero deixar fazer alma, não. Clebinho vai ficar sem alma. Clebinho vai pro inferno, ó. Aí! Tá lá. Clebinho vai ficar sem alma, não acredito. Ih, vai nada. Tá ali. Ah, você tá tentando. Eu tô feliz, Silvão. Eu tô feliz por os caras terem pegando os objetivos, porque vai dar mais jogo pra nós, véi. 27 minutos já. Deu nóis já aqui, véi. Tanto faz ganhar ou perder, Brasil. O bagulho é o Clebinho, véi. Ou tu já quer ganhar, Silvão? Não quero ganhar. Eu quero matar mais o Clebinho e o Sinzal. É isso que nós vamos fazer, mano. Vamos... Véi, tanto faz ganhar ou perder, mano. Olha, o Clebinho tá... Véi, o Clebinho tá com a mesma quantidade de morte do Aurélio, véi. Olha. O que que você tem pra dizer sobre isso, véi? Eu... Terrível. Rapaz, o Clebinho tá sendo o herói da situação, ó lá. O Clebinho é guerreiro, cara. Rapaz, eu vou chegar pra lá, por esse miguel, hein, cara. Nossa. Coloquei aqui, vamos pegar uma... Oi! Cai aqui também, o Clebinho tá nervoso. O Clebinho é isso, Silvão? O Clebinho faz isso. O que é isso, Malcai? Você tá muito... O que é isso, ó? O que é isso, ó? Que árvore mais agressiva? Ai! Nossa! Uma paulada. Nossa, não é isso. Cara, deselegante esse Malcai? Muito deselegante, muito deselegante. Tirou um galho ali das costas dele e me deixou a paulada, esse filho da puta. Não gostei, não gostei. Nossa, vai ser GG. Eu não acredito, Silvão. Ah, mas a gente fez o Clebinho, né? Passar de 10 mortes, velho. Tá valendo pra mim. Já é nosso segundo episódio hoje, mano. Tá bom, o Xinzão nunca mais pisou na jungle dele. Olha, velho. É, Brasil. Pelo menos, ficamos mais tempo dessa vez, mano. Esse Clebinho aí mereceu, velho. Não tiltou, Silvão. Opa! Opa! Olha o Clebinho ali, mano. Super-herói Clebinho. Nossa, eu tô chegando também, Silvão. Cazei meu item. Eu vou fazer, eu vou fazer o quebra-pássio. Nossa, eu vou deixar você morrer, Ari. Desculpa. Quebra-pássio, não. Ah, Clebinho. Olha o Clebinho, Silvão. Ah, o Clebinho, Silvão. Nossa, eu não fui no Clebinho, Silvão. Você não foi mais boa. Eu também vou. Sai daqui, filha da puta. Ah, você é um zoiudo, ó. Você é um zoiudo. Você é pior que um ovo. Você é mais grande que um ovo. Olha a paulada do Maokai aí pra você, tá vendo? Nossa, eu não consigo dar o quê, velho? Esse Maokai tá biruta, velho. O bicho tá nervoso, Silvão. É uma vilola gigantesca, cara. Oi, rapaz. O rapaz, o Maokai é gameplayer também, cara. Olha lá. Rapaz, mas tu não toma dano, cara. Que que é isso? Não toma dano, cara. É pra... Toma dano é pra fracos. Que que é isso, Brasil? Olha! Já foi um. Uma dano é pra fracos. Colei, Maokai. Colei, Maokai. Muito obrigado, Rios, por esses itens maravilhosos que vocês fizeram pro Sião. Agora sim eu voltei pro jogo, ó. É isso, velho. Olha o Clebinho lá, super-herói, tentando segurar, Silvão. Olha, eu tô morto, eu não vou chegar mais lá, Silvão. Faz a boa você em cima do Clebinho, Silvão. Pra finalizar o vídeo com chave de ouro. Ih, mas acho que eles vão acabar ali a área, hein, mano. E o EZ, será? Acho que não, né? Não, vai acabar, não. Rapaz, então beleza. Eu não tô nem aí pra acabar o jogo mesmo. Vou tentar até pegar o Red, velho. Vamos ver, cara. Ó, 30 minutos, mano. Eu considero a gente vitorioso, Silvão. Na moral. Principalmente com a... Nossa. Nossa, eu considero esse vídeo aqui um maior sucesso já, rapaziada. Na moral, em relação ao primeiro ali, mano. Que foi rapidão, velho. Ô, louco. Esse aqui, eu gostei, bicho. Na moral. Muito obrigado, fiz o quebra-passo. O quebra-cascos, né? O quebra-cascos já fiz aqui, ó. Nossa, o mal cai nervoso, Brasil. Caralho! Nossa, rulado, cara. Rularam o Clebinho, Silvão. Coitado do Clebinho. Mas a pedra... Quer dizer... A árvore lá, ó. Nossa, eu tô aqui na base com os caras, Silvão. Eu não aguento eles não, velho. Eu tô triste, velho. Ai. Eu queria o Clebinho, mano. Mas os caras, eles estão com essa alma infernal. Eles não vão deixar eu pegar o Clebinho assim, Silvão. Eu tô triste, velho. Eu vou pegar, eu vou pegar. Vamos dar as mãos, eu e tu. E vamos atrás do Clebinho, mano. Eu vou atrás. Calma aí, calma aí. Ó, o Clebinho tá lá na topside lá agora, velho. Maldito seus Clebinho, rapaz. Maldito seus Clebinho. Maldito Clebinho e suas aventuras. Se recusa, velho. Se recusa. Tá fazendo quest lá, ó. Tá matando o Super Minion, ó. Rapaz, mano. O bicho não... Olha. Tem um xinzal aqui, mano. Eu não quero xinzal, velho. Eu quero o Clebinho, mano. O Clebinho está no mid, cara. O Clebinho está no mid, Silvão. O Clebinho está aqui, Silvão. E ele não tem ult. Clebinho, não colar, Clebinho. Ah, eles deram FF, Silvão. Não, não, não. Vem cá, Clebinho. Ah, porra, Clebinho, ó. Ah, velho. Olha esse Clebinho, velho. Descobriram nossa tabóia contra o Clebinho e falaram. Chega. Não mate mais o Clebinho, ó. Vou dar minha honra aqui pro Silvão. Gostei demais da partida. Véi, foi uma partida que ainda bem durou. A gente não pegou os dragões, arau, tubarão, justamente pra isso. 32 minutos cravados aqui em cima. Dá pra ver. E, por incrível que pareça, Silvão, ou não, né, cara? O Clebinho ali, mano, foi o que deu menos dano na partida, viu, Silvão? Ele foi resistente, ele fugiu, mas ele ainda assim deu menos dano que todo mundo, Silvão. Mas é lógico, ele estava fazendo as coisas. Clebinho, aventuras. Clebinho, PVR. PVR. É isso, Brasil. Então, se vocês curtiram o videozão, já sabe, mano, deixa o likezão aí embaixo. Silvão, se você quiser, inclusive, né, mano, deixar suas palavras finais aí, mano, fica à vontade. Palavras finais à vontade, é. Então pronto, é isso. Forte abraço pra todos aí, mano. Fiquem todos muito bem e a gente se vê no próximo vídeo, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.